O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê chuvas significativas em grande parte do país, o que inclui uma faixa que vai do noroeste da região norte até o leste da região sudeste, passando por áreas da parte central do Brasil. Na costa leste da região nordeste, no Ceará, e em áreas da região sul, a previsão é de pouca chuva. De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, para essa primeira semana do ano, até o próximo dia 9 de janeiro, no norte do Brasil, estão previstos grandes volumes de chuvas superiores a 60 milímetros em grande parte da região. Os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros em áreas centrais, do Amazonas, Tocantins, Amapá e também aqui no Pará. Para o nordeste, a previsão é de que os maiores acumulados de chuva ocorram na chamada região do Mato Piba, área que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E no extremo sul da Bahia e de Sergipe, com volumes maiores que 50 milímetros. Da costa leste da região até o Ceará, a previsão é de baixos acumulados de chuva, podendo ser menor que 30 milímetros. No centro-oeste, há previsão de grandes volumes de chuva, maiores que 80 milímetros, e que podem ultrapassar 150 milímetros em grande parte de Goiás e norte do Mato Grosso. No leste do Mato Grosso do Sul, os volumes não devem passar de 70 milímetros, informa o IMET. No sudeste, a expectativa é de que as chuvas mais volumosas fiquem concentradas em áreas do centro-sul de Minas Gerais, norte de São Paulo e Rio de Janeiro, com os volumes podendo ultrapassar 150 milímetros. No noroeste de Minas Gerais, Espírito Santo e áreas centrais de São Paulo, os volumes podem ser maiores que 60 milímetros. No entanto, no nordeste de Minas Gerais, haverá baixos acumulados de chuva. No início da semana, detalha o Instituto. No sul do país, a previsão para o início da semana é de uma massa de ar quente e úmida, provocando chuvas acima de 50 milímetros, principalmente no noroeste do Paraná e oeste de Santa Catarina.